A CIDADE NO BRASIL O que é isso, garoto? Tá maluco? Pelo amor de Deus, atropelar a criança e a infração grave. Como você chama? Benedito. Isso é nome de criança, gente? Será que vocês podem dar uma carona pra gente? Vocês fazem o quê? A gente é atendente de telemarketing. Então para que eu vou descer. O que é isso? É um vestido de madrinha. E quem vai se casar? Ninguém vai casar. Não mais, né? Não tenho coragem de achar uma criança nessa idade no meio de uma estrada. Eu acho menina uma fofura. E a Amanda tá achando o pai uma fofura. Parar, gente. Nada a ver. Nada a ver. Cris, você colocou gasolina no carro? Isso sim, mas ele bebe mais que a Sandra. Cris. E vocês estão o quê? Viajando de férias? Dessa viagem era pra ser despedida de solteira da Sandra. Ela não sabe mais se casa não casa. Cadê sua mãe? É uma longa história. E o Afonso, hein? Se comportem, menina. Só vai baixo e cima. Vou comer alguma coisa? Temos peixe, senhores. Vai a cu, pirar o culto com naré e namorado. Há muito tempo que eu não me sinto assim. Assim como? Assim como? Olha só, gente. Parece que tá tomando sol na laje. Tchau, gente.